90% das vítimas do Covid-19 tem sobrepeso ou obesidade, porque o sistema gorduroso, lipídico em excesso no corpo, ele é altamente inflamatório, é uma pessoa já inflamada na vida. Aí vem uma doença que acomete muito a inflamação, que aumenta muito a inflamação no corpo, isso fica muito grave, levando a pessoa à morte, a óbito. Então o alecrim, um dos grandes efeitos dele, ele é redutor do tecido adiposo, ele ajuda inclusive a emagrecer. Então nesse momento que a gente está passando, que a gente não pode se dar ao luxo de ficar com gordura em excesso de sobrepeso, o alecrim é uma boa planta para ajudar a gente a reduzir, a emagrecer, a tirar esse excesso de gordura do corpo, excesso de celulites, e ainda mais é um grande anti-inflamatório. E ajuda o sistema nervoso. Então olha só, gente, é uma boa planta para a gente usar agora. É uma boa planta para ser usada quase todo dia, chazinho de alecrim.